Olha pra mim. Isso. Mas aí, conta o detalhe pro Roger, cara. A gente ia fazer a maratona de tanguinha. Peladão. Ah, é, Roger. Tem isso também. Tinha que fazer a maratona pelado porque ficava mais rápido o personagem. Ficava mais rápido. Não dava usar roupa. E os dois de tanguinha, numa ação silvestre. Mas o Roger poderia ajudar a gente aqui, né? Pelado? Então, mano, eu... Também, seria interessante. Vale que eu já tô dentro, já tô dentro. Eu ia sair desclassificado. É, Roger, que tu vai vir pelado com a gente aqui, cara? Então, eles vão me desclassificar por causa das minhas três pernas. Qual que é o nome do... Qual que é o nome do túnel aí, cara? Propaganda é alma do negócio. É catacumba das facas. Ah, tá, ali em cima. Ah, é... Inclusive, você já pegou o pedrilhante ali de cima? A magia? A exótica de magia? Daquele cara ali? Não, 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 não. Não é dentro da catacumbra, mas é fora. Então, aquele cara ali fora da catacumba, do lado? Não, não é cara. É na torre. Na torre? É na torre. Tem uma torre aí, né? Ah, tem uma torrezinha ali do lado. No meu mapa, só tá... Não tá coisado ainda. Só você falar onde é que tá teu negócio aí que eu vou atrás. Bom, eu tô descendo um pouco aqui a catacumba. Tô esperando chegar perto. Aqui, ó. Desce um pouco, tem uma caveira em frente do anjo. Eu quero ver se eu consigo chegar no anjo, porque aqui... Ó lá, ó. Porque aqui, quando eu joguei, essa caveira eu não conseguia destruir ela com a espada depois, não. Essa daqui eu consigo, mas as ali de baixo... É... Não aceita, cara. Você tem... Chave de pedra, cara? Que vai precisar, mano. Tem, tem chave de pedra. Quantas? Eu tenho... Cinco. É suficiente. Você entendeu, né, Shelby? Que aqui eu não vou conseguir... Não sei se eu vou conseguir chegar no anjo, não. Ah, tô vendo você ali. Bom, que não, cara. Não, não. Não, esquece. Eu pensei que estava depois ainda, porque tem um ali embaixo que... Que mesmo você matando ele, você vai com a espada e ele continua voltando. Você consegue... É, você parou se você consegue fazer fast travel? Aqui de dentro? Não consigo. Não, mas não agora, antes de eu entrar, né? Não, mas eu sei que eu não consigo, porque o máximo que eu cheguei foi exatamente onde você está aí, ó. Eu não passei desse ponto. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ó. Ele volta. Você bate e ele volta mesmo assim. Eles continuam voltando, tá vendo? É só uma vez só, John. Não, ele tá voltando. Ele tá voltando aqui de trás, cara. Ah, não. Parou. Ah, é uma vez só. Bom saber. Resuscita. Você abriu aqui? Não. Abriu sim, pô. Tá aberto. Não, eu não abri aqui não, cara. Dá outra vez, cara. Não sei, eu não lembro. Olha o arqueiro, olha o arqueiro. Fica no arqueiro. Fica no arqueiro. É, porque aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Duas chaves de pedra. Pode ser que eu tenha aberto, mas eu não tô lembrado. Sim, sim, sim. É, provavelmente. Esse é o John. Ah, porque tinha um item ali. Agora eu lembrei. Ó, você já pegou aqui? Já peguei o quê? Ué, o que tá acontecendo aqui? Não, tem um... Toma cuidado. Caraca, o chave foi na cabeça da caveira, cara. Poxa. Ih, tem esse item aqui que eu não peguei. É que tem uma... Uma... Uma jogada. Continua voltando aqui. Vai batendo. Olha lá. Rapaz, continuou voltando, mano. É normal isso? Olha lá. Continua voltando. Você falou que era uma vez só. Você tá aqui ainda, show? É... Consegui que eu voltara pro anjo. Deixou... Matar pela décima vez a caveira aqui? Eu acho que não... É, velho. Um tor de tempo só matando aí. Vamos passar correndo, então. Peguei um negocinho aqui. Mas você conseguiu matar ele? Não, não consegui. Vem primeiro. Tô voltando lá pra... Pro anjo. Falei que tinha alguma coisa errada, cara? Vamos passar direto, então. Eu tô matando, matando, matando. Ele tá voltando, voltando, voltando. Deve ser dessa área específica, porque... É... De uma outra área não. Então, só vamos socorrer. Só cuidado com... Aqui pra mim tá tudo limpo, né, cara? Eu tô vivo ainda. É você que tem que tomar o cuidado aí. Pra mim, não. Espera cair que a gente vai. Aí caiu, a gente vai. Caiu, a gente vai. Por que que uns dá pra matar e... Ah, esse aí dá. Então, aqueles lá específicos não. Aquele lá... Espera aí, deixa eu trocar aqui minha bolsa, porque tá com... Eita. Eu gosto de deixar outra coisa. Eu acho que vai precisar de magia de fogo aqui embaixo, tá, Shelby? Você tá com a espada de fogo aí? Por quê? Vai precisar de magia de fogo aqui. Por quê, cara? Porque tem um caranguejo aqui embaixo. Ah. Ignora. É boa, não, pô. Ah. É que é o Shelby, cara. Ignora. Caranguejinho, cara. E olha que eu tô nerfado aqui ainda. Mas ignora. Ah, boa, boa, boa. Boa, boa. Bem lembrado, bem lembrado. Ignora, mano. O Shelby é um comediante daí. Eu ainda tô nerfado aqui, cara. Eu tô nerfado. Sem problema. Adoro me sentir fraco. Querei vocês. O Shelby é tão... O Shelby é tão foda que... Ele deixou o caranguejo bater nele ali agora. Só pra me mostrar que ele é aguentador. Adoro me sentir humano. É, quanto eu fico com os caranguejos, mano. Não tira o lugar aí, cara. Pega todos os corpos e faz a festa daí. Tá. Eu acho que eu peguei tudo aqui já. Ah, o caranguejo aí, Shelby. O que você falou. Esquenta a cabeça dela, cara. É muito legal esse negócio de destruir o cenário mesmo. Bem que você falou. A minha magia destruiu o cenário agora. Peguei arco de runa. Nossa, tinha outro ali atrás de mim. Eu não vi. Mas o Shelby viu todo. É o Shelby, né, cara? Não se preocupa não, velho. Oh, peguei tudo aqui já. Não se preocupa que os inimigos choram quando me veem. Só lutei aí e deixam eles comigo. Eles deixam os inimigos comigo. Hein, dá pra passar aqui, não? Depois. Vem. Subiu. É o Roger, mano. Olha só. Esse é o gente do bar, né, mano? Que o John queria. Oh, John, tem um esquema aqui, tá? Hum. Pera aí. Fica aqui no cantinho da parede. Tá. Ó, tá vendo que tem uma caveira ali em cima, na direita? Uma caveira em cima... Tá, tô vendo. Então, a gente vai ter que subir... É... Nessas... Não é ela que tá fazendo as outras ficarem voltando, voltando, voltando? Sei lá, pode ser. É ela, cara. Pera aí. Então, mas só que aí... Ó, a gente vai ter que fazer um esquema. É ela mesmo, cara. É ela. Olha lá, ela é mágia. Ah, tá quase morrendo já. Tem outra ali, tá? Então, é. Você vai ter que subir na guirotina até lá. Você já viu o... Não, primeiro eu vou destruir aquela caveira lá. Pera aí. Pronto, matei uma. Falta um outro ali. Então, matou, mas daquele jeito, né? Ah, porque ela volta. Então, se eu matar e você subir... Ô, Shelby, eu acho que eu matei de vez, cara. Não tô vendo mais ninguém ali, cara. Ô, Shelby. Oi, ó. Vamos olhar na minha tela aí. Aí, ela morreu, cara. É isso mesmo, Shelby. Eu devo ir embora. Pera aí, pera aí, pera aí, ó. Pera aí, calma aí. Não, John, não. Sai daí. Ué? Foi pra você, apareceu? Pra mim, ela tava lá em cima ainda. Não, eu matei já. Não, pra mim tava lá em cima a guirotina. Ah. Não anda muito no meio, não, porque tem... Pera aí, Roger. Já, 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 já. Aí, cara, elas não tão voltando mais. Era essa parada mesmo. Se você destruir aquela cave... Nossa, que estouro que deu agora, cara. Que estouro. Porra, no teu microfone aí, brother. Cheguei a dar um pulo aqui na cadeira. Que que é isso? E aí, Roger? Você vai querer enfrentar essas áreas aí que não é... Então, eu tava querendo sair, porque aqui no... Pra eu fazer o transporte rápido, eu só consigo pela área subterrânea. Não consigo voltar. Aperta o Y. Eu não tenho o Y. Você tá no controle? No card de graça. Você tá no controle? Ah, tá. Entendi. Tô no mouse, tô no mouse. Então, pô. Era só você apertar o Y. Não, agora eu vi aqui. Não tenho o Y. Caralho. O teclado do cara tá ruim. Ali é boss? É o Y do controle, né? Aperta o Y. Não tenho o Y. Caralho, teclado do cara tá precário aí, velho. Pode, né? É buguele o teclado, né? Então, falta um teclado. Aquilo ali é boss, mano? É, porra. Então, fora. Esse é o Rose, cara. Era isso. Não gosta de jogar com a gente, né, mano? Era isso mesmo, Shelby. Era aquela caveira lá que tava fazendo as outras caveiras voltarem, voltarem, voltarem toda hora. O cara odeia a gente, mano. Quem odeia a gente? O Rocha. Por quê? Não joga com a gente, tá nem aí pra gente. Não, eu vou jogar, mano. Eu tava tentando fazer o farm do Johnny. Ô, louco. Eu preciso invadir mais dois mundos. Você vindo aqui? Opa, tem um negócio pra cair aqui. Eu não sei se pode cair. Vai, John. Ixi. Ah, é a alavanca. Achei que era um boss. E eu tava tentando ir onde você falou que tinha as runas lá, Shelby. Hã? Eu tô tentando ir onde você falou que tinha as runas. Mano, tem runas aí no mapa todo, cara. Não é só aí, não. As que eu pego são daí. São do mapa inteiro, né? Inclusive, o John agora tá começando a pegar, não sei se ele tá curtindo pegar. Ih, conversinha besta. Porque assim, né? Eu tava te levando só nos lugares de reitiços, encantamento, armas e tal. Mas de runas eu não tava levando. Porque eu não sabia que você tava... Porque assim, como você prefere farmar, Então, essas runas aí é inútil, né, cara? Não, mas eu quero ver, mano. Ver o quê? As runas. Mas então, ano cemitério, velho. Deixa eu mutar você aqui, Porque eu vou mutar o som do jogo do John, Que tá me atrapalhando. Ô, louco. Quem tá te atrapalhando? O som do John. Ih, eu coloquei um review. Mas, é. Assim, bom que o anjo é lá na porta, lá, então. Beleza, eu chamo de volta. É porque você fica reclamando muito, O jogo entendeu que você é hater. Aí te quicou. Ó, se você quiser sentar lá também, Pra recuperar seus bagulhos, Pra você ficar mais overpower, Pode sentar. Não, cara, eu tô de boa. Eu tenho seis frascos de vida ainda, Meu HP tá cheio. Pra mim tá de boa. Isso é contigo agora. Eu já tô com remédio, já. Comigo, eu vou voltar nerfado, mas tá bom. Eu vou voltar nerfado, Mas eu adoro me sentir fraco, Criei em vocês. É me sentir fraco, né? Eu gosto de brincar de ser pobre, De vez em quando. Advertido pegar lotação. Inclusive, me deu vontade... Me deu vontade de comer... Eu sei que vocês reclamam tanto. Uma vez por mês, Eu brinco de comer marmita, Em vez de comer as minhas... As minhas ovas de peixe. Toda essa pobreza me traz uma nostalgia. Meu gourmet, né, John? Ai, ai. Ó, coisa aí aqui. Eu só vou trocar. Putz. Eu não ativei a runa lá no meu mundo. Eu teria que ativar a runa lá no meu mundo, Pra poder... Vim... Um pouco melhor pra cá. Tá bom, A gente consegue do mesmo jeito. É, mano. Mas aqui não é boss de engrave, não, tá? Não tem problema, não. Vambora. Eu tenho fé que você vai conseguir. A hora que você falar. Pode ir, pô. O boss não é esse, não, tá? Não é não? Achei que era. O boss não é caveirinha, não. Não é aquele preto ali? Então, mas não é as caveiras. Aquela fumaça preta? Fumaça. Ah, inimigo derrubado. Que dificuldade, hein? Nossa, vocês nem entraram no lugar, já deu boa? Ganhei raízes da morte. Essa foi rápida, hein? E é uma coisa interessante. Você tá invisível. Sua bola tá aqui e você não tá. Ah, você sabe que eu sou boludo. Eu imaginei o saco dos chambres. Flutuando. É desse jeito que a gente encontra, cara. O saco dos chambres flutuando. Olha, só suas bolas tão aqui, Jovem. Eu não te vejo. Ai, que bom. O Roger, ele aí se divertindo, cara. O, é bom o Roger se divertir, né? Não. Essa imagem vai ficar na minha mente agora. E minhas bolas? Não, não, vai lá. Vai lá. Obrigado.